No silêncio da noite Penso como seria Tão lindo contigo sonhar Coisa que é tão diferente Dulações são constantes Mas nunca deixei de te amar Pois em mim tu sempre se colocou Uma faísca de fé Pois em mim tu sempre se colocou Uma faísca de fé De que encontrar-te eu vou No silêncio da noite Eu penso como seria Tão lindo contigo sonhar Coisa que é tão diferente Dulações são constantes Mas nunca deixei de te amar Pois em mim tu sempre se colocou Uma faísca de fé Pois em mim tu sempre se colocou Uma faísca de fé E de que encontrar-te eu vou De que encontrar-te eu vou Uma faísca de fé Uma faísca de fé Uma faísca de fé